Bom, no 3 a gente vai realizar. Você já tem o primeiro garciladozinho. Ele é bom, tu foi com ele. 3, bora, todo mundo, vai, 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 vai! Caralho. Tem para lá, bora! Será gastarão, mano! Entendeu? Tá bem. O canal, gente. Não vou por noticiário na TV Eu tô conexões, tipo de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão O que é isso? 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 Mendendo salsinha Contrações, bita, dizendo Faz que ropa aonde Eu tava no tralão, já tinha onde Eu tinha a cadeira Cuidado com a vida, mano Samanite já é garantia, mano Cuidado onde você pisa Pode ser armadilha, mano Vais da manhã com a máquina virida Eu só faço pano, fodia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, senão vai ser pra ser vivida Com a bola ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais sério ainda Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, Eis a questão Mativa 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 Tchau.